Nessa música vocês saem das versões Eu gosto da primeira frase pra vocês, ó Olha lá, hein? Deixa eu abrir essa mão, não é? Deixa eu abrir essa mão Come on again! Let's go! God knows I want to be free I've fallen in love I've fallen in love I've fallen first but I've fallen in love I've fallen in love I've fallen in love God knows God knows I want to be free Jesus, it's true I've fallen in love I've fallen in love God knows Jeans But they hope their friends are Oh Oh I want to be free Oh Oh I want to be free Oh Oh I want to be free So Oooh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL